Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. O plano de Neva funcionou. Ali teve que partir para separar Orun e Ira. Ele também informou Tark e o fez levar Ali. Quando ele quer consolar Orun, Orun é um pouco duro com ele. Enquanto isso, a Fifi olha a foto de Nian e conversa com ela. Fiz todos os meus filhos sofrerem muito, mas amo todos vocês. Eu também amo muito Ali. Ele não me chama de avó desde o dia em que chegou. Mas eu sou a avó dele e ele é meu neto. Ele diz que Tark não poderá tirar meu filho de mim, não poderá se aproximar do meu neto novamente. Naquele momento, Ali está na casa que Tark encontrou. Ele quer dormir, mas não consegue. Ele quer informar Ira e Orun. Mas Tark não permite isso. Então ele se levanta da cama e liga para o pai. Quando ela não tem notícias de Tark, ela pega o telefone dele. Orun e Ira foram para seus quartos. Direi a Orun e Ira para dormir e descansar, mas sei que você não o fará. Mas mesmo assim, durma um pouco e descanse, preciso de você, ele diz. No momento em que Orun passa por ele, o telefone de Ira toca. Quando Ira atende o telefone, Ali liga para sua irmã Ira. Ira fica muito feliz ao ouvir isso. Orun pergunta, ele te machucou? Ali diz para ele, tio, você está com tanta raiva de mim? Fui ver meu irmão. Orun diz ao quem ali, você sabe onde ele está? Quando Ali diz que não sabe, Orun diz-lhe para olhar pela janela agora e me dizer o que vê. Ali vai até a janela e começa a olhar em volta. No momento em que Ali está prestes a lhe dizer onde ele está, Tark chega e Ali diz, você está falando ao telefone? Pega o telefone de sua mão e o joga no chão. Orun liga para ele novamente. Mas não consegue alcançá-lo. Ira começa a chorar, dizendo que a voz de Tark parecia muito zangada. Orun liga imediatamente para Sali e Ali liga de um número desconhecido. Não sabemos onde ele está. Localize-o agora. Ele vai sair de lá, mas diz para pegar os registros da câmera. Depois de desligar o telefone, Orun vai até Ira. Ira diz a ele que se ele fizer algo com Ali, eu realmente não aguentarei. Orun o abraça, dizendo não se preocupe, vamos encontrá-lo o mais rápido possível. Orun está consolando Ira, mas Ira se culpa. Ali está muito assustado e se senta em frente ao pai. Tark se senta ao lado dele e pede desculpas. Minha voz estava um pouco alta. Teve medo de que, se descobrisse em nossa localização, tirassem você de mim. Quero que você saiba que eu nunca iria te machucar. Se alguém te machucasse, eu tornaria este mundo difícil para ele. Então não tenha medo de mim. Se você tem medo de mim, posso levá-lo de volta para seus tios. Se você não quiser, não vou forçá-lo a fazer nada, diz ele. Ali lhe disse, quero muito ir com você ver meu irmão. Mas não quero que meu tio Ira fiquem chateados. Ele diz que não quer ir a lugar nenhum sem avisar. Tark pergunta a ele, você quer ficar com seu tio e ver seu irmão ao mesmo tempo? Nessa hora, Ali piora e fica doente. Quando Tark a vê assim, ele imediatamente entra em pânico e traz remédios para ela. Ali toma o remédio, mas ainda não está curado. Tark a segura e a coloca na cama. Tark acaricia seus cabelos e diz, não fique triste, meu querido filho, será como você deseja. Acho que ele fará um acordo com Oron para não ofender Tark ali. Ira está assentada na cama com tristeza. Ele está muito zangado com Oron e Ali, diz ao telefone, espero que não faça nada com ele, senão nunca poderei me perdoar. Oron diz a ele para não fazer isso. Ira diz que está fora do meu controle, sou responsável por tudo. Oron, não se preocupe, encontraremos a localização deles. Ele diz que tudo vai ficar bem, basta ser forte. Mas Ira não pode fazer isso. Porque ele está muito triste. Naquela época, a Fife estava muito preocupada com Ali no quarto dela. Naquele momento, alguém bate em sua porta e Sevecet entra e traz chá de ervas para ele. Sevecet disse-lhe que Oron estava conversando com Ira em seu quarto. Ele diz que Ali ligou para Ira. Ao ouvir isso, a Fife imediatamente se levanta e vai até Oron e Ira. A Fife pergunta a Oron, Ali ligou? Oron pergunta quem disse isso. A Fife pergunta porque você ainda está aqui. Me diga uma coisa. Oron para ele porque não sabemos onde ali está. Enquanto falava, Tark tirou o telefone de sua mão. A Fife pergunta, aconteceu alguma coisa com Ali? Oron diz que não há nada de errado. Rastreamos o número que ele ligou. Estou aguardando novidades. A Fife manda-o avisar-me e sai da sala. Depois que a Fife vem embora, Oron abraça a Ira. Naquela hora, Ali foi para a cama. Tark traz leite para ele beber. Para Tark Ali, depois de beber seu leite, pensa um pouco. Quero que você tome uma decisão. Você pode vir comigo e ver seu irmão também. Ou você pode ficar com o seu tio, diz ele. Ali lhe disse, meu irmão não pode vir aqui? Ou meu tio e Ira perguntam se está tudo bem se formos para o Canadá. Tark diz a ele que seu irmão pode vir aqui. Ali pergunta a ele, podemos ir até meus tios então? Tark diz a ele, vamos dormir hoje e partir amanhã. Depois, ela dá leite para Ali beber. Ira entrou no quarto de Ali naquele momento. Ele sentia muita falta dela. Ele olha para o lençol onde Ali está deitada e depois adora como se Ali estivesse lá. Depois, eles se divertiram com ele naquela sala. Lembra e Ira começa a chorar ao se lembrar disso. Isso é muito difícil para ele. Depois, ele olha as fotos tiradas com Ali. Depois, ele adora o rosto de Ali e diz, gostaria que você estivesse comigo. Se um esquentasse o seu leite, eu leria uma história para você. Ele diz, quem sabe em que tipo de situação você está agora. Nesse momento, Orun vem até ele. Ira pergunta a Orun, há notícias de Ali? Orun diz a ele que eles não conseguiram localizar Ali. Ao ouvir isso, Ira abraça Orun e começa a chorar. Orun diz a ele que não se preocupe, eu o encontrarei. De manhã, Tark desistiu de levar Ali. Ele vai até Ali e tenta acordá-lo, mas percebe que Ali está com febre. Ele imediatamente a abraça e a leva para o hospital. Ira adormeceu na cama de Ali. Ele vê-lhe em seu sonho. Ele viu em seu sonho que Ali estava em uma situação difícil. Ele acorda como Ali durante o sono. Orun ouve sua voz e entra. Ira pergunta a Orun, ali é ruim? Orun também disse que você teve um pesadelo. Ira diz a ele que nunca vou me perdoar. Orun também o abraça. Depois, o telefona de Orun toca. Quando ele percebe que é Tark, Orun pergunta onde está Ali. Tark diz a ele que estamos no hospital. Orun fica muito surpreso ao ouvir isso. Será que Orun conseguirá se dar bem com Tark quando ele for buscar Ali? Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes. 7. 8.